Tem uma coisa muito importante que eu preciso que fique muito clara pra você. Então eu vou falar com todas as letras, porque isso tem que entrar na sua cabeça e não pode sair mais, que é o seguinte. Se você é pobre, você é de esquerda. Não importa se você goste, se você não goste, se você quer, se você não quer, você pode se pernear, você não tem opção. Se você é pobre, você é de esquerda, sim, e eu vou te provar por quê. Se você tiver coragem, se você está preparado pra ouvir o que eu vou te contar, assista esse vídeo até o final, vem comigo. Olá, como você está? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto, porque eu quero explicar uma coisa muito importante pra você. Se você é pobre, meu caro, você é de esquerda, quer você queira, quer não, você não tem opção. Pra você entender isso, vamos entender de onde que vem esses termos direita e esquerda. Vem lá da Revolução Francesa, né, 1789 na França. Porque antes da Revolução Francesa, você tinha o feudalismo. Você tinha uma economia agrária, em que era mais rico quem tivesse mais terra. Então a burguesia era o dono do dinheiro, mas pouco usava esse dinheiro porque tinha que sustentar a nobreza. A nobreza não fazia nada e ficava com quase todo o dinheiro que a burguesia tinha. O clero não fazia nada, mas estava grudado na nobreza, também usava. O povo trabalhava, não via dinheiro. O povo se revoltou, a burguesia se revoltou. Fizeram a Revolução Francesa, cortaram a cabeça de um monte de rei e tudo. Aí depois veio a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é como se fosse o nosso congresso aqui, né? Tinha um Rodrigo Maia lá e fizeram a Assembleia Nacional. Tavam representantes de todo mundo ali. Aí é que tinha o problema. Tinha os simpáticos da Revolução, os revolucionários, que o pessoal estava com sangue no olho. Eles cortaram a cabeça de uns 800 nobres ali. Foi nessa época que inventaram a guilhotina, que era pra agilizar as execuções. Foi assim mesmo. Tinha os partidários da Revolução, mas tinha também o pessoal do dinheiro. Os grandes proprietários de terra que gostavam ainda daquele antigo regime. Eram simpáticos aos reis. E não queriam que as coisas mudassem muito, porque pra eles estava bom. Então esse pessoal rico, que não queria se misturar com esse pessoal pobre, naturalmente foi se afastando e foi se deslocando mais pra direita ali do presidente. Eles foram ficando mais na direita, porque aí eles não tinham que ficar ouvindo aquele monte de pobre falando, as queixas daqueles pobres, as reivindicações daqueles pobres. E eles foram ficando lá na direita. E o povão foi ficando aqui na esquerda. Então os ricos, os proprietários de terra, os latifundiários, eles foram pra direita pra isolar os pobres. Pra não mexer na situação. Pra conservar a situação como estava. Eu não sei se você entende isso. Não é uma questão do que você acredita. Quem está na direita, está lá baseado no que tem. Quem está lá são as pessoas que têm dinheiro, não são as pessoas que resolveram adotar uma ideologia de direita. Ah, mas isso foi na Revolução Francesa. Hoje é diferente, hoje não é bem assim. Não. Engano seu. É assim sim. Porque olha, por exemplo, no nosso Congresso Nacional, não existe uma bancada ruralista? Não existe uma bancada do boi? Existe. Adianta você chegar lá e falar assim Olha, eu me formei em agronomia na Exalc. Eu entendo tudo aqui de uma fazenda. Eu quero ser da bancada ruralista. Não, meu cara. Se você não for um grande latifundiário, um grande proprietário de terras, um grande pecuarista, você não tem espaço ali na bancada ruralista. Não é pra você. Não tenha os interesses das construtoras. Imagina que vai ter uma reunião. Vamos discutir propostas pro setor da construção civil. Adianta você chegar lá e falar Olha, eu me formei em arquitetura. Eu me formei em engenharia civil. Eu fiz um curso técnico no Senac. Eu tenho propostas pra área da construção civil. Não. Se você não for dono de construtora, você jamais vai ser chamado pra uma reunião em que eles vão discutir propostas pro setor da construção civil. Então você percebe que essa divisão acontece baseado no que você tem e não na ideologia, não no que você acredita. Não interessa o que você defende, o que você acha que é melhor. Pra você estar na direita, basicamente, depende do que você tem. E, se você tem um HB20, meu caro, você não é rico. Se você tem uma casa financiada em 30 anos, você não é rico. Se você tem um salário de 10 mil, 20 mil, 30 mil, não importa. Se você tem salário, você não é rico. O rico, ele tem dinheiro que trabalha por ele. Ele não precisa necessariamente trabalhar. Mas, se você ainda não acreditou que você é pobre e, portanto, você não faz parte desse grupo aqui porque esse grupo se isolou dos pobres, esse grupo não quer você lá, eu vou ter que te provar, então, que você é pobre. Vou fazer cinco perguntas. Faz assim com a mãozinha pro tio. Faz assim. Eu vou te fazer cinco perguntas. Se a resposta for sim, você abaixa um dedo. Basta um dedo pra você ser considerado rico. Se você não conseguir abaixar nenhum, você é pobre. Posso fazer a primeira pergunta? Primeira pergunta, então. Você vai ao banco? Você vai ao banco? Ou é o banco que vem até você? Hum... Segunda pergunta. Alguma vez um prefeito já ligou pra você e falou assim, ô, seu fulano, aqui é o prefeito da cidade tal, eu queria falar pro senhor que nós temos aqui um distrito industrial, eu queria oferecer um terreno pro senhor e 20 anos de isenção de impostos porque eu quero que o senhor venha investir no nosso município e gerar empregos aqui. Você já recebeu uma ligação dessa? Hum... Terceira pergunta. Alguma vez você já precisou demitir 20% dos seus funcionários e isso foi notícia na televisão, na internet, nos rádios, alguma vez isso já aconteceu com você? Hum... Alguma vez você saiu de uma empresa, parou de trabalhar e no dia seguinte você tava procurando um outro trabalho, ligando pra um amigo seu de uma outra empresa? Ou você decidiu tirar um período sabático, vou ficar uns dois anos na Polinésia, estudando a fauna e a flora? Hum... Última pergunta, só. Última pergunta bem simples pra ver se você é rico ou você é pobre. Quando você tem uma dívida, você tem que pagar? Ou o governo vem e perdoa? Pois é, meu caro. Você é pobre, tá? Eu sou pobre. A maioria das pessoas, todo mundo praticamente que você conhece é pobre. Os ricos são inacessíveis. Esse pessoal que está na direita são os ricos de verdade. E os ricos estão na direita porque eles não querem se misturar com a esquerda. E a esquerda somos nós. Agora que você sabe disso, eu quero só fazer uma pergunta pra você. Imagina que fosse a Revolução Francesa de novo acontecendo, estamos cortando a cabeça de um monte de rei, estamos acabando com o antigo regime, estamos acabando com o feudalismo. Tudo isso está acontecendo. De que lado você estaria sentado? Você estaria sentado com os grandes latifundiários defendendo os interesses lá dos ricos ou você estaria com os pobres? Pois é. Pense agora nos interesses de quem você está defendendo. Quando você fala que tem que privatizar tudo, que é Estado mínimo, que tem que reduzir imposto, que não tem que ter bolsa de nada. Pare e pense. De que lado você está? E pense no interesse de quem você está defendendo. Será que eu me fiz entender? Espero que você tenha gostado. No final do vídeo, eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam esse canal contribuindo no Apoia-se. Se você também quiser ajudar contribuindo, o link está aqui embaixo. É só você clicar e seu nome ainda aparece no final. Fechado? Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Um grande abraço. Já foi. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma